O que é o que é o que é a Criança? Um dos momentos em que as crianças e os adolescentes encontram-se vulneráveis é o contra-tudo, quando não estão na escola e ficam ansiosas. Que medidas podem ser aplicadas para evitar não só o trabalho infantil, mas também outros riscos sociais nesses horários? Veja, de fato, a vulnerabilidade da criança e do adolescente no momento em que elas não estão na escola é muito grande. A gente falava no início que a gente não tem uma escola integral de cobertura para todas as crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, a gente não tem atividade de esporte, lazer, cultura que também atenda esses adolescentes e crianças de uma forma geral. Do outro lado, a gente tem os pais ou mães, principalmente as mães, no caso das mães, eu estou falando da população em vulnerabilidade, porque a população que tem o poder aquisitivo maior, ela preenche o dia das crianças, uma hora ela está no trabalho, ou uma hora a criança está na escola, na outra vai para uma aula de formato, na outra está na aula de esporte, está na natação. E estar em casa, que eu acho que é outro aspecto importante, uma criança de classe média-baixa, classe média, ela tem pelo menos um espaço doméstico, uma casa, um teto, que às vezes a criança, em situação de pobreza, tem isso minimamente, às vezes é um vão e o povo entra praticamente na hora de dormir e de comer, porque o resto da criança tem que estar fora de casa, tem espaço dentro de casa para dar essa brincadeira, para dar o que a criança precisa. E aí, voltando, a criança de classe média tem esse espaço de casa, como TV, computador, que pode minimamente ocupar o seu tempo. A criança em extrema situação de pobreza, além de ela não ter esses componentes em casa, os pais saem para trabalhar ou levam elas juntos, que aí é onde a gente fica a dizer, mas não pode levar as crianças para o trabalho, mas a gente tem presenciado situações em que, por exemplo, o pessoal que trabalha na coleta de lixo, eles não têm muita função a não ser levar a criança. e a gente vê muitas vezes o casal com uma criança ou duas pequenas, porque se deixar em casa também, há riscos, não só de violências que eles podem passar, mas o risco de estar na rua também, e não deixa de ser outra forma de negligência, se eles estão deixando as crianças sozinhas, principalmente só de crianças pequenas. Então, de fato, aí nós voltamos à questão das políticas públicas, fica o tempo todo a gente um pouco batendo nessa tecla, porque, de fato, sem serviços de proteção, sem serviços de assistência, sem uma escola integral, que possibilite, não basta somente ser uma creche para as pequenas, porque tem crianças com a Lusa tabernetando, e aquele outro turma que ela não está na escola, o que é que elas vão fazer? Então, elas estão vulneráveis a esse tipo de coisa, estão vulneráveis ao trabalho infantil, que muitas vezes não é com o pai, mas corre para o vizinho, corre para alguém que possa envolver em alguma atividade que ele possa ganhar. E aí, a gente está sendo exatamente um portão aberto para as diversas violações de direitos que essa criança possa ter. Como a gente falou, o trabalho infantil, o abuso e exploração sexual. O abuso e exploração sexual vai acontecer justamente nessas horas. as pesquisas têm mostrado muitas vezes na hora que os pais saem para trabalhar e deixam essas crianças que ficam muitas vezes à mercê de vizinhos, de rua, onde elas não estão num olhar de cuidado e de proteção. Inclusive, a gente está, acho que agora é interessante a gente falar e pegando a primeira pergunta com essa última, o que é que o Estado da Paraíba vem fazendo, né? Eu considero que o Estado da Paraíba, que é de fato o que a gente está presenciando, que a gente está, digamos, acompanhando, mas de perto. Mas a partir do Estatuto, de fato, várias ações, vários programas, mas vários serviços foram implantados principalmente a partir do Estatuto da Criança e Adolescente com a instituição do Sistema Único de Assistência Social. E liga-se a duas políticas porque elas são bem direcionadas a esse público e a vulnerabilidade social. Então, a gente vê, por exemplo, a instituição dos CREAS, dos conselhos de direitos, dos conselhos tutelares, dos serviços socioeducativos de uma forma geral. Claro que isso não é só na Paraíba. A Paraíba tem atendido isso do mesmo jeito que os outros estados e estendendo para os municípios. A Paraíba tem um diferencial, e esse é registrado nacionalmente, que a Paraíba tem mais de 30 CREAS, que é um serviço, um centro especializado na assistência social, e é uma unidade que atende só crianças, adolescentes, mas adultos e adultos também, pessoas com situação de violação do direito, as violências todas. Então, esses centros, na Paraíba, a gente tem mais de 30 CREAS administrados pelo Estado, que se chama-se CREAS estaduais. No total, a Paraíba tem 110 CREAS. Então, todos os outros são municipais. De forma que a cobertura desses centros pelos municípios é total. Quem não tem, o município que não tem seu CREAS, ele tem um regional que responde por esse atendimento a violações. E, no caso de João Pessoa, tem quatro CREAS, que é a cidade maior, não sei se Campina Grande tem dois, eu estou na dúvida do quanto está aqui de lá. De forma que há uma cobertura em todo o Estado desses centros, que são os principais centros de uma rede de proteção de crianças e adolescentes em cada município. E aí, a gente está, inclusive, agora recentemente, digamos, esse ano, nós iniciamos uma pesquisa ampla em todo o Estado, que vai exatamente analisar esses fatores de vulnerabilidade social, do trabalho infantil, a violência doméstica, a violência sexual, ao desaparecimento de crianças, ao ato infracional, esses fatores todos que podem incidir na quebra de vírgula infantil. Então, isso foi uma pesquisa solicitada pela comissão, por uma comissão de direito de proteção, ao direito de proteção e defesa do direito de convivência familiar e comunitária, que é uma comissão que monitora um plano que o Estado tem. Então, o Estado tem quatro planos construídos com instância governamental, representantes governamentais e não governamentais. Os quatro planos, eles são exatamente um para o enfrentamento do trabalho infantil, a erradicação, outro para as medidas socioeducativas, meio aberto e a liberdade, meio aberto e a aprovação de liberdade, um outro sobre esse direito da convivência familiar e comunitária, e o quarto, que foi, aliás, o primeiro a ser elaborado, que foi sobre a violência sexual, abuso e exploração. Então, essa pesquisa feita pela Universidade, pelo GEIPAC, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre crianças, adolescentes e famílias que eu coordeno, essa pesquisa que envolve vários alunos de mestrado e graduação, uma equipe de pesquisadores e de outros professores que vão trabalhar justamente para dar análise desses dados, professores de vários departamentos. Então, a pesquisa está iniciando para a gente fazer, digamos, uma análise desses fatores que foram aqui mencionados, mas essa pesquisa ainda tem outro produto muito interessante, que a gente está chamando de outra pesquisa, que é sobre todo o mapeamento da rede de atenção a crianças e adolescentes no Estado da Paraíba. Então, assim, o que eu coloco como importância da pesquisa é que ela veio como demanda das comissões de monitoramento desses planos, a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado atende, porque essas comissões estão ligadas principalmente a essa secretaria. E a pesquisa vai fazer, a pesquisa do mapeamento, ela não só vai mapear todas as instituições que atendem crianças e adolescentes nos 223 municípios, mas a gente também vai estar construindo, não vai, já está construindo uma ferramenta, um sistema que ele vai ser atualizado não digo que imediatamente, mas periodicamente, no máximo a cada três meses. O Conselho Estadual do Pessoa Adolescente está, digamos, parceiro nessa pesquisa e incluindo toda a rede, seja juizado, o Ministério Público, todos que compõem as comissões. A própria Unicef é outro segmento que a gente vai, no momento ideal, convidar para pactuar a construção, a alimentação desse sistema para que todas as instituições possam estar cadastradas e qualquer cidadão, qualquer usuário, qualquer lugar do Estado possa acionar via internet, via celular, quais são os serviços, se for alguma violência, clica a violência, vai encontrar em cada município o que é que atende, vai encontrar os órgãos de denúncia, quer dizer, isso de forma que o grande diferencial dos outros sistemas que já existem em outros Estados é essa atualização periódica e contínua desse sistema para que não estejam informações obsoletas. E sim que cada usuário, cada um que precise, até mesmo a criança se for o caso, ela possa acessar essa informação. Então, acho que isso vai ser um produto muito interessante, não que isso vá resolver a situação, mas é um instrumento muito importante para que a rede possa atender, encaminhar. Enfim, a pesquisa que nós vamos fazer sobre aqueles fatores de violação, nós pretendemos trabalhar com cerca de mil famílias atendidas pelos CRES. Então, são, digamos, ações que já estão garantidas e que foi, digamos, uma luta, uma demanda dessas condições, da sociedade civil, junto com os órgãos governamentais e que a gente já está com garantia disso e adianta. A gente espera que essa proposta e essa luta pela refativação dos direitos do criança e do adolescente não tenha nenhum, digamos, retrocesso. Ela possa até ter um repensar ou estancar em determinado momento, mas ela continua. porque a sociedade não pode também para trás, mas de jeito nenhum. Nós viemos numa linha de avanço, viemos, vimos ultrapassar, claro que tem situações que a gente diz, não, isso ainda está muito tradicional, é muito antigo, isso ainda permanece, a gente quando vê, mas a gente pode considerar vários avanços, avanços na área do acolhimento, a gente não já superou aquela ideia de que as crianças têm que ficar em abril, para ser cuidados, não, a família hoje é a que precisa ser protegida, precisa ser, digamos, fortalecida para manter os seus filhos. Claro que na hora que a família seja a autora da violência, ele precisa ser retirado momentaneamente, mas que, se possível, ser acolhido por outra família ou por uma família extensa, a família já trabalha mais só pensada em pai e mãe, mas a ideia é a preservação desses direitos da criança e do adolescente, e não só a preservação, mas o avanço na efetivação. Ainda falando aqui sobre a situação da Paraíba, hoje mesmo a gente estava numa reunião ampla, onde estavam essas comissões, que eu acabei de falar desses planos, onde tem representante da sociedade civil e do governo. Então, as quatro comissões, junto com os gestores das secretarias representativas desses direitos, desde a educação, saúde, segurança, juntas discutindo metas de atuação desses planos. Então, a gente não pode deixar de maneira nenhuma esse processo retroagido. A gente tem que ir cabeante, eu sou muito confiante em que os resultados que a gente tem até hoje vai avançar. Agora, precisa muito trabalho. Muito trabalho.